Beleza meus amigos, a bola rolando para mais um jogo da Copa Master de Itapisuma 2023 Confronto entre Espinheiro e Internacional Válido aqui pela quinta Copa Master de Itapisuma Internacional Vem ali com a bola dominada, vem trabalhando ali no seu campo defensivo Choque aí de alto e rubro, Internacional e Espinheiro Internacional e o Colorado trabalhando essa bola ali pelo lado direito É a quinta Copa Master de futebol de Itapisuma Abraçando o nosso prefeito Zé de Manteca, nossa vice-prefeita Zezé Toda a Secretaria de Eventos e Esportes, secretário Bledson Diretoria de Esportes, diretor Sérgio Gomes e equipe Primeiros movimentos A chegada mais forte E o jogo está parado O lateral vai ser cobrado Vira a marcação, volta de novo aqui no comando Outro lateral O Nacional vem a próxima bola Vai tentar o lançamento lá no comando de ataque A bola acabou passando direto Tiro de meta para a equipe do Espinheiro Aí a bola batida, para frente O alto tentou o domínio Sobe a no Leandro Sobra de bola é do Internacional Perde na sequência Aí acelerando Chegou a bola lá no caldo E ele traz na perna direita Trabalha pelo meio Olha a infiltração lá pelo lado esquerdo Falta Falta anotada a favor do Espinheiro Calvo ali Preparado para a cobrança da falta Pode ser o primeiro lance de perigo Contra a meta do Internacional Três minutos de jogo Aí o Calvo ali Já tem três gols nessa Copa Master 2023 Pode fazer aí a cobrança de falta Pega bem na bola o Calvo Perigo ali contra a meta do goleiro Aleph Partiu Calvo Lia na bola Bateu Passa a direita Do goleiro Aleph Tiro de meta para o Internacional O Internacional Comando de ataque Essa bola vem desviada lá no Bina Volta Sobra do Espinheiro Espinheiro limpa o lance Começa tudo lá atrás Vem descendo pelo lado esquerdo Trabalhada no meio Para a antecipação Olha a bola de novo O Internacional recupera Olha o Leandro Tentou o toque Jogou com o árbitro Jogo parado Possa de bola será devolvida Lá para o Internacional Aí o lançamento Corte da zaga Falta No comando O Espinheiro tem a posse de bola Mais uma vez Mandou seguir o juiz Espinheiro Vem para o jogo Outra bola dividida Calvo Tentou pelo meio Chega o corte A sobra do Internacional Bina foi lançado Ele faz o giro Só a bola Disse o juiz Jesus Quebrou pelo menos Dois talos de macaxeira Lá atrás Tiro de meta Já foi cobrado Volta aqui o Espinheiro Vem descendo o Espinheiro Pelo meio Ali Tenta a tabela Melhor para o Internacional O Internacional Vem saindo pelo jogo A abertura aqui Para o Leandro Dimo Aí o Leandro Faz o break Tenta ali A aproximação Vem na habilidade Tentou o passe Pelo meio Bina faz o giro Internacional Trocando passes Depintar o lançamento A bola vem de novo Pelo meio Aí o passe Ali aberto Na linha de fundo Mais para o zagueirão Tiro de meta Quer ver uma mentira bonita Hoje não temos Bombeiros civis No campo Aí é uma mentira bonita Ainda não Os bombeiros estão aqui Aqui marcando presença Vai para o jogo O Espinheiro O Internacional Marca sob pressão Na saída do jogo O Espinheiro resolve Sair aqui pelo lado Direito Da sua linha Defensiva Volta Troca de passe Ali quase o Leandro Roubava essa bola Vem ainda o Espinheiro Vem trabalhando Muita marcação Nesse momento do jogo Olha lá O passe para o Eduardo No meio Faz o giro Tenta se desvencilhar Lançamento em profundidade O Espinheiro Dentro da área Olha o chute cruzado O Eduardo Arredou-se Queria a bola Voltando Ele chutou Cruzado Essa bola saiu Inclusive lá em lateral Primeiro tempo 0x0 Internacional Vai para o jogo Volta A circulação Chega Olha a antecipação O Espinheiro Vai tentando Roubar essa bola Sobra para o Internacional O Álvaro deu vantagem Recupera o Espinheiro Começa tudo aqui atrás Outro toque na frente O carro fez o corta-luz O Eduardo não chegou nessa bola Tentou o calcanhar Volta Em poder do Espinheiro Mais uma bola Olha o passe para o Eduardo O carro perde pelo meio A bola chegou nele Aí o carro clareou Tocou de lado Olha o giro bonito Corte por baixo E a zaga Elimina o perigo Sai jogando Bina Corta a luz Bonito Olha o Internacional Saindo em velocidade Se tocar essa bola É perigo Falta Falta E agora é a vez Do Internacional Levar perigo Contra a meta do Espinheiro Vamos ver quem vai Para essa cobrança Esse que é o Bina A bola ali Está ajeitando Da cobrança Que promete ser perigosa Contra a meta Do Espinheiro Oito Quase nove minutos De jogo Vamos lá Para a cobrança Da falta Vem por baixo Defesa tranquila Do goleiro Aí Eduardo Botou o homem Para correr Ele tentou Mas não deu Leandro Recuperou Ótimo Ela tentou Pelo meio Pediu A boa passe De volta A abertura Foi feita Lá pelo lado direito Vem o Internacional Dina Caindo lá Pelo lado direito Ele tentou O passe Dentro da área Acabou chutando Direto Para fora Só tiro De meta Para a equipe Do Espinheiro Vai jogando O Espinheiro Lá pelo lado esquerdo O Espinheiro Tenta acelerar Essa bola O Eduardo Pede na ponta Ele prefere Jogar lá Pelo lado esquerdo Olha Enfiada Dentro da área Aleph Sai Meio que de manchete E sentiu lá O goleiro do Internacional Sentiu o braço E o jogo Está parado O goleiro do Internacional Está sentindo Pode ser que as bombeiras Comecem já A trabalhar cedo E o goleiro Está no chão É dor demais É dor demais Vamos lá torcer Que o goleiro Possa se recuperar Que as bombeiras Não vá Tentou ali Foi para a dividida Acabou levando a pior A bolinha vai chegando Lá também Para verificar Passamos dos 10 minutos De jogo 0 a 0 É a Copa Master Olha lá Olha lá o desvio De cabeça Essa bola vem Reboteada Lá pelo lado direito Ainda em poder Do Internacional Vem estar muito Aqui Na Arena do Bull Olha o passeio Pelo meio Na deixadinha Vina Volta para recuperar Aí Estou a chegar Nessa bola Olha o corte feito Olha o tempo Do Internacional Olha o Pelé Faz a fita Bonito Ele vem Pelo lado esquerdo Vai para cima Levanta a cabeça Trabalha no meio Olha o Luan Tentou a infiltração Combina Antecipação da zaga Recupera o Internacional Olha o Totózinho Vai bater para o gol Espalma o goleiro Sensacional A sobra de bola Ainda do Internacional Voltou O jogo perigoso Pegou ali o Samuel Júnior É falta para o Espinheiro Chegou perigoso O Bina bateu de pé Na canhota Obrigando o goleiro Do Espinheiro A trabalhar Leandro Voltou Oi É né Estou vendo Desce o Espinheiro Pelo lado esquerdo Cal Cal Bolinha com a bola Tentou Trabalhou Com o Eduardo Clareou Bateu Bate na marcação Opa Já tem impedimento Já não vale mais nada Possa de bola Já cobrado Internacional Vem para o jogo Que é Riquelme Que é Riquelme Aí o Pelé Ele vai para cima Num para um Deu Tapa Deixou de lado De novo Outro drible Por dentro Cacete Falta Favorecendo A equipe Do Internacional A falta Mais forte Ali Foi marcada Pelo árbitro Do jogo Jogo parado Para atendimento Ao jogador Do Internacional Ali Ele é que está no chão Zero a zero É o jogo No primeiro tempo O nome dessa água Fica bom Ou sai O cara quer jogar Fica bom Vamos ver a falta Do Internacional Aqui pelo lado esquerdo Levantamento Dentro da área A bola foi muito forte Acabou saindo Acabou saindo É tiro De meta Para a equipe Do Espinheiro O dinheiro O dinheiro começa jogando Aqui pelo lado direito A marcação já chega Já aperta Forte para fora Eu vejo Eu vejo Do jogado É diferente Aqui trabalha a equipe Do Espinheiro Cal Olha a recuperação Perdeu Perdeu a bola O corte por baixo Tenta recuperar Falta Falta anotada Favorecendo o Internacional Favorecendo o Internacional O dinheiro vem saindo Tenta o passe errado Pelo meio Leandro Recupera Para o Internacional Os equipes ali Errando muitos passos Olha agora Essa escapada Perigosa Linha de fundo Internacional Vai pintar o levantamento Vem fechado O goleirão faz a defesa Vem o Eduardo Buscar aqui atrás O Leandro Vai na marcação O Eduardo Achou bonito Saiu bem Aí Trabalha no meio Vai sair em velocidade Da do Espinheiro Arranca Tem aqui o Calvulia A bola chega para ele O Calvulia Faz ela chegar no meio De campo Totózinho Olha a devolução Corta a pena De novo com o Calvulia Ele abre lá Pelo lado esquerdo Olhou para a área Não voltou É o Espinheiro Trabalhando bola Olha lá Abertura para o Eduardo A bola foi fechada Demais E o Alep Faz a defesa Sai jogando Com o Bena 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 Puxa para a canhota Vou jogando para fora Bena Lateral para o Espinheiro Cal Vem buscar Espinheiro Com a bola Chegou Tentou o passe na frente O Cal Fez o pivô Tentou Tentou devolver Nada disso O Samuel Júnior Internacional Vai tentar ligar o contra-ataque O Pelé Deu um tapa na frente Acelerou Acelerou Falta Não O Júnior não marcou falta Eu achei que ele tinha marcado a falta Mas ele não marcou Falta Falta agora Para o Espinheiro Falta cobrada a inversão Lá pelo lado esquerdo Trabalha o Espinheiro Levantamento Na segunda trave E tira a Bena de cabeça Leandro Vem buscar aqui a sobra Ele tenta lançamento Aqui na frente Aí a enfiada No meio dos zagueiros O Bina Subiu a bandeira Já estava impedido O Bina E o Espinheiro Vem com essa bola Saiu o Espinheiro de novo Vem o Eduardo Abre pelo lado esquerdo Tabelinha bonita Na frente do Eduardo Calvulia está na entrada Da grande área Olha lá o levantamento Aí foi direto para fora Só tiro de meta Para o Internacional Pena Dá uma fatiada A bola chega aqui Pela lateral esquerda É o Internacional De novo Saindo para o jogo Busca ali A aproximação Olha que finta bonita Já tem falta Falta para o Internacional Aí a abertura errada Recupera a posse de bola O Espinheiro Cal vai caindo lá Pelo lado esquerdo Vem buscar o jogo Tenta enfiada Com o Eduardo Ali a bola acabou sendo Forte demais O Eduardo fez a falta É bola para o Internacional Lá no chão Ali o atleta do mundo Oi Como é não entendi Nesse momento o jogo está parado O caminhão vai passar Aqui no carro Tome campoeira na cara do querido Misericórdia É isso Bob Vem Bob Volta Bob Vem de novo o Espinheiro Limpou o lance bonito Ali a jogada individual Deixou na saudade Olha o passe no meio Passou do Cal Ia chegando para o Cal Vuli a zaga Chegou primeiro Internacional vem para o jogo Pelé Vai o Pelé no jogo Vai acelerando o Pelé Para cima do marcador Pelé tentou o tapa no meio Bina fez o pivô Devolução bonita Para o Pelé Dentro da área O zagueirão cortou A bola bateu no peito dele Melhor Dois pinheiros Saindo aqui Aí para Faz o break Volta atrás Eita não teve o domínio Falta Falta para o Internacional Bola chega lá Pelo lado esquerdo Zero a zero É o jogo Estamos chegando a 22 minutos Leandro Pelo meio Boa virada Aí tentou enfiar essa bola lá Só que o passe foi forte demais Posse de bola para o Espinheiro O Espinheiro vem trabalhando aqui A troca de passes A bola veio na fogueira Para o Eduardo Bina sai lá de trás Para limpar o lance Para dominar bonito Faz o giro Bina Levanta a cabeça Procura com quem jogar Foi puxado Foi puxado pelo Eduardo É falta Vem cobrado Vem o Leandro A bola sucarada Lá pelo lado direito Internacional Vai para o ataque Querido o primeiro gol Pelo meio Finta bonita Deixou dois na saudade Totózinho na frente Aí Peraí Bob É a ambulância Para salvar a gente Sai o Espinheiro Para o jogo Já que as bombeiras Estão de folga Hoje a ambulância está aí Espinheiro trabalha Lançamento A inversão Lá pelo lado esquerdo Totózinho de cabeça Bonito Chegou no Calvulia Essa bola O Calvulia Vem pelo meio Aí o Calvulia Clareou Pode até bater Rolou Tem Tem condição Bateu Que lindo Que lindo Que lindo É do Espinheiro 23 minutos E 30 Passe do Calvulia O atacante Saiu cara a cara Ali com o Ale Ele fez ainda A defesa Mas a bola acabou Morrendo no fundo Da rede 1 para o Espinheiro 0 para o Internacional Ataque em velocidade E o Internacional Leva o primeiro gol Aí dá nova saída Pelé Começa lá atrás 1x0 o jogo Para o Espinheiro Bola trabalhada Vamos ver como é Que o Internacional Se comporta Aí depois desse gol Vinha jogando bem Bola pelo meio Bina Chega Marcação Corta Aí o lateral Lateral cobrado Dentro da área O Internacional Chega com perigo Passou o Bina A bola é para ele Escanteio Professor Que bronca Só porque fosse campeão É Deixa eu pegar o escanteio Um pouquinho Obrigado Show de bola Obrigado Obrigado Vem o Leandro Com a bola dominada Levantou na área Tira Luiz Pinheiro O rebote ainda É da equipe do Internacional Essa bola vem dentro da área Toque de cabeça Passou pelos três Bate travado A sobra é do Internacional O Leandro tocou mais na frente É o Internacional Querendo o gol de empate E o Bina faz o levantamento Tira no meio da área A zaga O rebote Pelé Tentou o domínio A marcação chega em cima dele Ele traz por dentro Aí o Pelé Protege Voltou de novo Começa tudo aqui atrás Com o Bina Bina vem com o Leandro O Leandro tentou A infiltração Olha como marca O Espinheiro Recupera a força de bola O Eduardo Sobra essa bola Para o Calvulia Ele dá um totózinho No meio Deu certo Vem o Espinheiro O Calvulio As costas E aí acabou Perdendo um ataque Promissor Internacional Vai modificando É o Bob Isso aí é fera O Diano Entrou no jogo Olha a espirrada Fica lá com o goleiro Aleph Vem lá Vai o Leandro Vem buscar lá atrás Vem aqui a devolução Na frente Eduardo Usa o corpo Pelé Volta no meio Passa errado do Pelé Agora Luiz Pinheiro Vem de novo Agora lá pelo lado esquerdo Não tentou Levantamento Na segunda trave Para o Calvulia Chegou a marcação Cal Vai jogo Segue o jogo Vem o Diano Diano Entrega para o Leandro Olha o Leandro Fatia por baixo Ali rasteirinha Essa bola Chega no lado direito Lançamento Em profundidade Pro Bina Chega Zaga Para cortar Aqui a bola Em posse Do Espinheiro E ele vem trabalhando Bola focada na frente O Eduardo chegou A recuperação Diano Briga Bola para o Internacional Já cobrado o lateral Vai o Bina Fez o giro Olhou para o meio Não tem ninguém Ele entrou na área Vai bater o corte Por baixo É escanteio Escanteio Para o Internacional 28 minutos Desse primeiro tempo 1 a 0 Espinheiro Daqui a pouquinho Tem Portuguesa Dugu E Independente É o segundo jogo De hoje Vamos ver O escanteio Vai ser cobrado Da esquerda Para a direita O Internacional No ataque Querendo empate Leandro na bola Perna direita Ele vai fazer O levantamento A bola vem por baixo Facilitou o corte Da zaga Espinheiro Vai tentar Ligar o contra-ataque Ai ali Na saída de jogo Acelera Tem espaço Espinheiro Para jogar Tentou o passe Para o Calvoli Ai o corte feito No meio Do caminho Melhor Para o Internacional Aí Pelé Pelé Para o Leandro Vem o Internacional Esticou Para o Bina Ele faz bem A proteção Olhou na canhotinha O Bina Tentou o passe Pelo meio A tabela Tira Tira A zaga Vai Leandro De três dedos Bonito A bola aqui No ataque Deu para o Bera Voltou O Diano Foi para a dividida A sobra de bola Ainda é do Internacional Está no chão O atleta Voltou Aí a bola Vai ser colocada Para fora Porque Levou amarelo O jogador ali Do Espinheiro E o jogo Está parado Valeu Bate-boca Trinta minutos De jogo Trinta minutos Primeiro tempo Está bom Ou não está ali Aguinha de coco Geladinha Não, não, não Obrigado Bom apetite Oi Sim senhor Deixa eu dar um intervalo Falta Ali muita reclamação O Samuel Júnior O Samuel Júnior Quer jogo Vamos frear a cabeça Rapaziada Vamos para o jogo O jogo está bonito Está disputado Agora a posse de bola A bola vai ser devolvida A bola vai ser devolvida A bola vai ser devolvida ao Internacional Que jogou a bola para fora Para o atendimento Ou ao Calvo Ou ao Calvo Ou ao Calvo Lía Para ele devolver a posse de bola Para o Internacional Vamos ver qual vai ser o procedimento Vamos ver ali qual vai ser o procedimento Olha lá Posta de bola devolvida Internacional A bola vem aqui Atravessada Pode tentar A fatiada lá Para o Diano Se lança no ataque O Diano Passou o Pelé Ele volta com o Leandro Tem todo e três dedos O Eduardo Faz o corte A bola acabou escapando Aí vem na dividida A sobra do Internacional Leandro Chegou para o Pelé Perdeu a bola o Pelé Ali falta no Calvo Falta do Bena Falta do Bena Ali a falta cobrada Os pinheiros vêm trabalhando Falta de novo Pode pintar o lançamento Eduardo caiu O juiz ali parou E a posta de bola Vai ser devolvida ao Espinheiro Vem para o jogo Olha aí Tentou Passe aberto aqui Pelo lado direito Vem o Espinheiro de novo Olha o levantamento Essa bola dentro da área Calvo vai tentar de cabeça Tirar a zaga Calvo ali Limpou Arretou-se o Calvo Lia Queria o pênalti Queria o pênalti E o Calvo Lia Vai levar cartão amarelo Vai levar cartão amarelo O Calvo Lia Oi Ali foi falta E essa daí foi pena O Calvo é muito fraco Fraquíssimo O Calvo já fica inconformado ali Com a não marcação da penalidade Estamos chegando a 34 minutos O jogo parado de novo E o Clé E o jogo parou O Clé vem pro jogo ali do Internacional com o Espinheiro. Jogo bem nervoso, ali a turma do Deixadiço chega para acalmar os ânimos e o Internacional sai jogando, vem lá sai jogando. Volta de novo, eu assisti Matrix, mas é muito rápido. Volta de novo o Espinheiro, a bola pode pegar no telefone meu filho, não pegando em mim desse jeito. Eu vivo eu compro com o roto. Aí o Espinheiro, trabalha lá pelo lado esquerdo, vem avançando. 1x0 vence o Espinheiro. Toca aqui pelo lado direito. Bola chega no Calvulia, Calvulia com a bola dominada, tocou pelo meio. Huberto, vem buscar. Ega lá o Bena na cobertura para congerar o perigo. Tentou a cavadinha para o Pelé, a bola foi forte. Eduardo, volta para ele, para o Calvulia. Ele começa atrás de novo, aí a bola batida pelo meio. O Pelé tentou, faz a proteção. Gira, falta. Olha, o assistente chamou o bandido, o juiz. Falou alguma coisa ali o assistente com a arte do jogo. Dedurou alguma coisa ali. Agora vamos ver o Samuel Junior o que é que ele vai fazer. Colocou a mão no bolso do Samuel Junior. Ele vem aqui caminhando. Três aí, três aí, senhor. Ei, mestre aí. O cartão amarelo com camisa três e dois com ovo. Bora, vau, bora, vau, bora, vau. O jogo está parado, estamos com trinta e sete minutos. O atleta do Espinheira, não sei se vai ter condições dele continuar, não, hein? Está aceitando ali a coxa. A verdade é que o jogo é muito catimbado, muito, muito catimbado o jogo. O Espinheiro vence pelo placar de Mazé, mas o jogo é muito catimbado. Posse de bola devolvida. Aí o Espinheiro trabalha essa bola lá pelo lado esquerdo. O Oscar, na aproximação, o Cal, vem buscar a tabela com o Eduardo. O Calvoria está na segunda trave ali, esperando o possível cruzamento. O Internacional recupera, hein? Acabou. Final do primeiro tempo. Um para o Espinheiro, zero para o Internacional. A gente volta para o segundo tempo. Beleza, meus amigos, a bola está rolando no segundo tempo para Internacional Espinheiro. Um para o Espinheiro, zero para o Internacional. Bola rolando no segundo tempo da Copa Master de Itapsuma, em sua quinta edição. Em nome da Prefeitura Municipal, abraçando o prefeito Zé de Manteca. Nossa vice-prefeita Zé Zé. Toda a Secretaria de Eventos e Esportes, secretário Gleidson. Diretoria de Esportes, diretor Sérgio Gomes e equipe. Aqui vai descendo o Internacional. Vamos ver como é que o Internacional e Espinheiro voltam para o segundo tempo. Aí o Cal perde a bola para dividida para o Leandro. Leandro, faz o giro. Colocou para o Sidney, vem essa bola Internacional, agora tentando buscar aproximação para sair bem para o jogo. Diano, Sidney, toca pelo meio, vem o Bero tentar roubar essa bola. Aí o Leandro dá uma fatiada, subiu a bandeira. Subiu a bandeira, não vale mais nada. Bandeira do Jorge Gomes. É, lance para o Espinheiro. Olha lá, quase o Bina rouba essa bola, hein? O Ia foi driblar ali em cima do Bina, quase que ele entrega. Olha lá, vai botar pressão, Leandro. Bate para frente. Toque para trás, olha o Bina de novo, vai lá botar pressão. Doar, domina. Faz o giro, Eduardo. Faz essa bola chegar aqui no comando de ataque. Abertura ali para o Cal. Tentou a devolução, o passe foi forte demais. E o Bina rasga tudo lá atrás. Ia, tentou, domina, a bola escapou. Outro lançamento lá para o Bina. Ajeitou essa bola. Tentou. Sidney entrou na lateral direita do Internacional. Estava vendo o posicionamento dele. Entrou na lateral direita, olha o lançamento na frente. Olha a escapada, vem o Leandro. Tentou a finta, perdeu. Sidney ia passando. Bero. Aí o Bero. Com a bola, o Bero. Faz o break. Volta, começa tudo atrás. Pelé vai botar pressão. Bola lançada na frente. O Eduardo tentou o domínio. Tocou. Para o Bero. Ia. É o Espinheiro que desce em bloco agora pelo lado direito. Calvulia. Pegou a bola. Vem com ela dominada. Tentou pelo meio. Chegou na marcação, Bina. Ainda o Cal. Rapaz, eu achei falta no Calvulia. Falta, mas o juiz não achou. Vem, Lé. Vem, de novo, outra bola lançada. Ia. Recupera. Tocou para o Cal. Aqui na frente ele tentou. É o Podiano. Eduardo. Fica com a sobra. Protege. Faz o giro. Toca no Bero. É o Espinheiro que desce de novo. Calvulia está lá entre os dois avírios. A bola foi aberta pelo lado direito. Pode pintar o levantamento agora para a grande área. Ajeitou o corpo. Bateu errado. Aí entregou de graça. Vai jogando o Internacional, Bina. Fé, Lé. Leandro. Olhou para o lado. Não tinha ninguém. Sidney estava atrás. Bola lançada na frente. Bina tentou a tabela para o Leandro. O corte feito. Vai jogando o Espinheiro. Outra bola aberta. Chegou aqui pelo lado esquerdo. Calvulia caindo aqui. Vai para cima do Sidney. Tocou pelo meio. Internacional aperta. Tentando roubar essa bola. Aí o Bero. Procura jogo. Faz o giro. Pelé na marcação. Pauta do Sidney. Cartão amarelo para o Sidney. Pauta do Sidney. Ô Júnior. Ô Júnior. Segurei. Peguei. Ô Júnior. Eu vou colocar no Giratema lá. Olha o levantamento. Espinheiro no ataque. Sai da frente, macho. Olha o cruzamento na área. Pega, Léfi. Júnior. Deixa ele deixar a bola parar. Para ele parar. Gostar de apagar a câmera. Vem o Internacional. Para hoje. Que o caminhão vai passar de novo no campo. Lá vem o Mercedão. O Mercedão. Ela é, Bob. Vai não. Volta, Bob. Seu lugar é aqui, Bob. Vem, vem, vem. Cuida. Deixa o Mercedão vermelho. Vai lá. Falta para o Internacional. O que quer o gol de empate. Aí o levantamento. A bola vem dentro da área. Tira a zaga do Espinheiro. De novo. Olha lá. No desvio. Voltou. Penaltinho. Penalidade máxima para o Internacional. Penalti aos seis minutos do segundo tempo. O que tu acha, querido? Eu não acho nada. Penalidade marcada pelo Samuel Júnior. A chance do empate do Internacional. Penalti sofrido ali pelo Bina. Vamos ver agora quem vai bater esse pênalti para tentar o empate do Internacional. Que aí, minha fera. Beleza. Venta muito aqui no burro. Vamos ver o escolhido, né? Quem vai bater o pênalti. Muita reclamação agora lá do Espinheiro. Ainda sobre aquele lance do primeiro tempo em cima do Calvulia. Que ele não marcou a penalidade. Agora lá a argumentação. Vai um. Depois vai o outro reclamar. O Ia reclama também. O Cal já reclamou. Mas o pênalti está marcado. Não adianta mais que não volta atrás. Vamos ver quem vai bater o pênalti. Camisa 6. Ele é tão burro que ele tem um pênalti dentro do carratê maravilhoso que ele não expulsou. Camisa 6 do Internacional vai para a cobrança. É o 6. Quem é que vai bater ali que eu não estou nem vendo, né? Camisa 6. Camisa 6. Pode ser a chance do empate para o Internacional. O Júnior vai lá agora conversando com o goleiro. Dizendo o que ele pode e o que ele não pode. O Jorge Gomes está ali na linha de fundo para acompanhar. Momento de expectativa na Arena do Bull. Pode pintar o empate do Internacional. 7 minutos e não 8 do segundo tempo. Ele já está autorizado. Partiu. Para a bola. Bateu. Pegou. Que é isso? Que é isso? Rapaz, você está de brincadeira. Você recuou a bola para o goleiro, cidadão. Meu amigo. Perdeu o pênalti bizonhamente o Internacional. Melhor para o Espinheiro que não tem nada a ver com isso. Aí a bola trabalhada. Vem lá pelo lado direito. Vai pintar o lançamento. Não, corta por dentro. Eduardo. Tenta ali a lançamento. Está vivo não. Está não? A internet está. Estou gravando o jogo. Boa, Bina. Falta de novo o Internacional. Vem pelo lado. Falta. 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 Vai pintar lá cartão amarelo. Cartão amarelo. Falta para o Internacional. Que perdeu o pênalti. Se chegar, eu estou querendo. Se chegar, eu estou querendo. Vai chegando o Internacional de novo. Faz o giro bonito. Chega a marcação para cortar. Não é que a gente acha nem que foi um biscoito por aí. Vai trabalhar. Vem o carro. Briga por essa bola. Falta. Júnior, Júnior. Vai sair o carro volia e o outro carro. Duas alterações na equipe do Espinheiro. O Espinheiro vai mexer no seu poder ofensivo. Leandro na bola. Ele faz essa bola viajar na entrada da grande área. Tira a zaga do Espinheiro. O rebote para bater no gol. Aí o goleiro domina com o pé. Não bate para frente essa bola. Viaja. Vem aqui na defensiva do Internacional. Bem na de cabeça. Tentou para o Sidney. Olha o toque no meio. Subiu a bandeira. Já subiu a bandeira. Não vale mais nada. Vai sair o Internacional. Vem lá. Tenta, Leandro. Passe aberto no meio. Internacional vai saindo para o jogo. Outra bola. Falta de novo ali no comando. Filtração. Falta. Vai, te amar. Vai, te amar. Junho. Junho. Não sei nenhum, né? Vamos fazer o goleiro. O comandante. Quem vai sair? Quem vai sair? Quem vai sair, pô? O que perdeu o pênalti. Não. Pênalti seis? Ah, foi o lateral lá que saiu. Você não sei. É. Quem bateu o pênalti foi o seis. Lançamento dentro da área. Olha lá. Tira a zaga. Falta de novo. Internacional tenta a pressão. Mas a sobra é do Espinheiro. Falta. Doze minutos do segundo tempo. Um a zero, Espinheiro. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Boa retada ontem mesmo, tá? Espinheiro vai saindo pro jogo. Corte feito lateral. É o Francisco Bengala. Sai pro jogo internacional. Já perdeu um pênalti. O Pelé que vai lá buscar a bola. Bola tocada na frente. De novo. A tabelinha em velocidade. Chega na defensiva. É do Espinheiro. Aí o Ia. Protege. Toque na frente. De novo ali a troca de passes. O Bero vem buscar a bola. Vem pelo meio. Aí o Bero. Deixa a marcação pra trás. A abertura. Chegou o toque. De novo o Bero. É o Espinheiro no ataque. A gente tem aqui um probleminha nesse primeiro tempo, né? A galera que assistiu o jogo aí fica aqui na beira do campo. A gente pede desculpas a vocês aí por isso. Mas vamos seguir. Vamos embora. Aí o Internacional. Bola esticada na frente. Olha lá. Forte parcial e o Espinheiro sai pro jogo. Aqui no meio, hein? Outra dividida lá. Pedimento. Pedimento anotado. Tem aqui, pô. Água aqui, ó. Água aí. Água tá aqui, pô. Tá deixando de lá, lá atrás. Tá dando condições. É só pai mastigando mesmo. Pô, oito de Sassami quer chegar. É o lançamento. Comando de ataque. Tira a bola do Espinheiro. Falta de novo. Acabala o Espinheiro. O Espinheiro agora vai em busca do segundo gol. Mudou ali o seu ataque. Deu um ânimo novo. O Bero tocou pelo meio. A bola não chegou no Eduardo. Olha lá. Perdeu a bola o Bena. O Eduardo foi, botou pressão e roubou. Escanteio. Escanteio, bengalinho. Bora comer. Escanteio para a equipe do Espinheiro. Aí o Ia na bola. Ô, Bina. Sai, sai. Tá fazendo nada. Bota o outro no seu lugar. Vai sobrar um aí, ó. Vê na bola. Levantamento. A bola vem aberta demais. Fora da grande área. Tem condições. A bola já vem aqui no campo defensivo do Espinheiro, a bobeira. Bina tentou o passe ali por elevação. Vai sair do gol. Olha lá. Atrapalhou o zagueiro com o goleiro. Agora ele faz a defesa. E não vou sair jogando a equipe do Espinheiro que vence pelo placar de 1x0. Da beirinha do Ia. A bola passou pelo Bero. Volta aqui no comando. Acabou forte demais. Acabou saindo. Lateral para a equipe do Internacional. O Sidney vem para a bola cobrar. Toque na frente. Lá vem o Bero. Ele vem levando o Espinheiro para o ataque. Tentou a enfiar do Diano. Faz o corte. Aí o Pelé. Internacional vai saindo para o jogo 18 minutos desse segundo tempo. Mina lançado. Lá tentou o cruzamento. Essa bola vem dentro da área perigosa. Corta o Espinheiro. Eduardo tentou o lançamento. Corte no meio do caminho. Volta de novo. Aí a bola tocada lá atrás. O Bena está jogando pelo lado. O Internacional segue. Eita, passa errada ali. A bola para fora. Vem o Bero. Com a bola. Vai acelerando. Abriu lá. Eduardo. Tentou a tabelinha pelo meio. O Bena fez o corte. Pelé. Vem levando o time. Com a bola dominada o Pelé. O Eduardo chega. Bota a pressão. Ele faz o giro. Levanta a cabeça. Atentou. Tem falta no ataque ali do Internacional. Muito doce. Obrigado. É só para... Não, não. Está tranquilo. O negócio é da coisa gris. Leandro na bola faz o levantamento dentro da área. O desvio para trás. O goleirão faz a defesa. Não tem a ver. Vai ter campeonato assim. Vai para, Carlinhos. Tu quer falar isso com o que, Carlinhos? Faz quatro anos. Aí o Espinheiro. Vinha com a bola. O Internacional recupera o Pelé. De nada. De nada. Por baixo, corte para fora. Já, já, portuguesa e independente. Aí vem o Espinheiro. Entrou o lançamento lá para o Eduardo. Virou bonito lá pelo lado direito dentro da área. Cruzamento voltando. A cabeçada para fora. Levou o cabeceando. A bola subiu demais. Abriu aqui, ó. Cadê o menino? Olha o menino aqui. O batedor de pete errou. Está abrindo a perna. Aí o Espinheiro trabalha. De novo o Eduardo caindo lá pelo lado direito. Ele tem a posse de bola. Levantou na área. Tirabena. Aibiano. Confleta o serviço. E é. Jorge, né Jorge? É. Espinheiro já, já vai mexer de novo. Aí o Bero invadiu a área. O Bero Sidney botou o corpo. E ganhou o tiro de meta. Júnior! Júnior! Vai de pé dentro da linha do bode. Comendo um golzinho aí, né? Bero, Bero! Você pula. Você que encorre. O senhor sai. Vai, vai. Famisa onde? Tá bom. E aí, meu irmão? Vai. Vai para lá. Oi. Vai, Eduardo. Vai. Porra! Me vai da barra, papai. Rapaz, que gol. Perdeu agora o Espinheiro, hein? Esse é. Vai para o inacreditável futebol clube. Era só meter para o fundo da rede. O Espinheiro perdeu. O segundo gol. Espinheiro cresce no segundo tempo. Aí o Eduardo tocou pelo meio. Vem em bloco. Tentativo ia proteger. Perdeu. Pelé. Pelé. Vai na jogada o Pelé. Marcação é forte em cima dele. Ele faz o giro. Tentou uma abertura aqui pelo lado. Não estou vendo nada. Olha lá. Bola tocada dentro da área. O goleiro saiu. Não estou vendo nada. Tira o 17. Mas rapaz, mas rapaz. Vai mexer, mexer, Jorge. Jorge. Não, pode não. Está rolando, Diano. A mãe estava parada. Está certo. Desculpa aí, meu irmão. Bola batida na frente. O goleiro estava só segurando ela. Claro, tentou. Lá vem ali o desvio. Vai botar pressão no Sidney. De bicicleta ele faz o corte. Sai jogando internacional. Não, 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 não. Não, não. Aí o Diano. Estica na frente essa bola. Pedido. Pedido. Vai para a tua. Essa aí é. Tem uma da mão. Ei, ei, sai. Não, não, pô. Vai para a trava. Vai para a sua saúde. Fica tranquilo. Eu vou para o outro lado, no outro jogo. Do outro lado ela está livre. Aqui vem o Espinheiro saindo na troca de passes ali. Bola lançada pelo lado esquerdo. Vem na aproximação. Linha de fundo. Bola dentro da área. Espera aí, Bob. Bob, volta. O Bob está doido para passear. Passa o caminhão, ele quer ir. Passa outro carro, ele quer ir. Aqui o Bena corta mais uma na entrada da grande área. Vai sair no Internacional. 1 a 0 é o jogo. O dinheiro recupera aí. Bora, menino. Caralho. Oi? Está tranquilo o tempo, não é? Aqui, né, Eduardo? Está boa. Volta de novo. Tenta ali, o Ia faz o levantamento. Claro, chegou. Vem. Espinheiro já teve a chance de fazer o segundo e não fez. Assim como o Internacional também perdeu o pênalti. Outro levantamento na área. Olha o toque de cabeça ali. O Bena cortou. O Leandro está aqui pelo lado direito. Recebe o Leandro. É o Internacional que vai tentando sair no jogo. Estamos nos aproximando da reta final do jogo. Bola volta. Tentou o giro. Olha o Eduardo botando pressão. E eu ganho. Vem com a bola. Tocou na frente. Recupera de novo o Internacional. Leandro. Pega a bola lá pelo lado esquerdo. Pega o Sidney. Liguei é feito um Coringa, né? Estava aqui na lateral direita. Agora já está lá na lateral esquerda. Leandro. Levantamento aqui na segunda trave. Irazal. Olha o rebote. Vai chegar. Afasta o perigo. Internacional ainda não ataca. Essa bola Pereira coçou, bro. Leandro está impedido. Está jogando. Luiz Pinheiro. Eduardo. Falta. Ai, 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 ai. Falta favorecendo a equipe. Do Espinheiro. Que hoje está com o padrão. O padrão do Bahia, né? Vai virar o que? Espinheiro. 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 É do grupo, né? Vamos vira lá pelo lado direito. Outra bola lançada. Agora pelo lado direito. É o Espinheiro chegando, querendo o segundo gol. Deitou. Deitou. A bola enfiada na área. Subiu a bandeira. Calma, Lito. Calma, Lito. A bola vem na fogueira. Val recuperou, hein? Val recuperou. Trabalhou pelo meio. Aí o Diano. O Diano tentou a ligação forte feito. É, dois contra um, hein? Mano, demorou demais. Bateu, jogou. Ei. Ei. Me ajude. Fala de pegar. Pegou mal na bola. Vem, Val. Vem com a bola dominada. Vem trazendo o Internacional. Faz o lançamento lá. Bina tentou, ajeitou essa bola. Fez a vinda. Subina abriu aqui pelo lado direito. Chega perigosamente o Internacional. Olha o passe de novo dentro da área. E na marcação. E a bola batida na frente. Buscava Eduardo. Falta. Depois que eu saí daqui, você apanhou. Não dá nada a ver. Minheiro, vai saindo para o jogo. Lançamento na frente. A bola vem virada. Esticada aqui pelo lado esquerdo. O Eduardo pede no comando. Ele não tocou. Tentou pelo meio, Betinho, corte e feito. Bom. Bola lá pelo lado direito. Vai pintar o cruzamento. Dentro da área. Aleph. De soco, tiro. Eita. Errou a bola. Ai, saiu o Internacional. Pelé. Vem no contra-ataque o Internacional. A inversão ali. Acabou a bola pegando efeito. Ainda deu para o Internacional. Trinta minutos no segundo tempo. Ai, Leandro. Vem, tem essa bola aqui para o Val. Val. Deixou o Djavan. Ficou no caminho. Lá vai o Val na linha de fundo. Cruzou voltando. Mas se foi errado. Aí saiu o Espinheiro. Vem o Djavan. Djavan. Vem um toque na frente. O Júnior está pelo meio. Fala, minha fera. Grande Marivaldo. Eduardo. É do lado. Tentou ali. A ligação direta. O Djavan correu. Correu. Evitou a saída, hein? Eu não estou vendo nada. Mas evitou a saída. Vai, vai. Vai, tem que ir para o esquino. Vai, vai. Vai, vai. Ei, rapaz. Vai, rapaz. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Lúcio, Ivan. Lúcio. Pega ele, Rúcio. Moraquinho. Vamos lá. É posse de bola para o Espinheiro no ataque. 1x0 é o jogo. O jogo está rolando ali. O pessoal está na frente assistindo. Aí. Fica ali a disputa, a posse de bola e o tempo passando. Agora o lateral é do Internacional. 32. E aí o Val na cobrança. Leandro. Bola lançada lá na frente chegou o Pelé. Fez o giro Pelé. Ô, Léo. Manda teu jogador botar o branco por dentro do preto ali. Que o cara vai mandar atirar, viu? O bandeirinha disso aqui, ó. Que é ele que vai apitar o jogo. Aquele galego lá, ó. Se não, bota outro meião por cima. Fez isso aí, Martinho. Ele já mandou avisar que ele vai mandar atirar, pô. Manda ele botar outro meião por cima lá. Se não, vai mandar atirar. Vai tentar o cruzamento dentro da área. Inverteu lá pro Bina. Bina. Perigoso ali. Linha de fundo. Segue o jogo é escanteio. Ele avisou que ele vai mandar atirar. Bota outro meião por cima, pô. Já passou o jogo. Já acabou. O galego lá. Ah. Que tá com a faixa. Ô, Júnior. Tempo Internacional. Aí o escanteio cobrado pra ela. É na primeira trave. Tira, índio. Sai aqui de trás, pô. Lateral. E aí, Coutinho. Tudo certinho? Mais um lateral agora pro Internacional que ainda tenta o gol de empate. 1x0 o Espinheiro. Pelé. No meio. Passou pro Leandro. Leandro. Falta nele. Falta em cima do Leandro. A falta do Eduardo. 34 minutos do segundo tempo. Vai acabar o jogo já, já. Vamos ver a cobrança de falta ali agora. Só o Eduardo na barreira. Agora vai chegando ali o centro à venda. Camisa 17 também. Pode pintar o gol de empate do Internacional. Cavadinha dentro da área. Direto pro goleiro. Internacional que perdeu o pênalti no jogo. E o Espinheiro vai segurando essa vitória de 1x0. E a bola batida na frente. Vem no comando. Lá vai o Djavan no meio do zagueiro. A bola bateu no pênalti. Sobrou pra ele. Djavan. Tá fora. Acabou. Final de jogo. Um para o Espinheiro. Zero para o Internacional. Fim de papo. É a quinta Copa Márcia de Futebol de Itaposuma. Já, já tem portuguesa no Bull e independente, galera. Valeu.